Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma gameplay muito legal do primeiro Arena Legends que rolou aí na última segunda-feira. Se você não sabe, toda segunda-feira agora tem um torneio muito especial com oito convidados aí da comunidade de Magic the Gathering no Brasil. E na última semana nós tivemos aí alguns jogos bem especiais na estreia desse evento. Eu e meu querido camarada Rudá estamos lá na narração e apresentação desse evento. Se você não quiser perder no próximo evento é só colar na twitch.tv barra ArenaLegends.br Segue os caras também lá no Twitter para ficar ligado quem são os convidados da semana seguinte e também quando a gente entrar ao vivo e alguma novidade a gente está sempre soltando por lá. Beleza? Então vamos começar aqui nesse primeiro vídeo que é o Sanduíche contra Túlio Jaldir, dois grandes jogadores aí da nossa comunidade no Brasil, grandes campeões também, já ganharam vários eventos competitivos grandes e estão aí mostrando muita gameplay apurada para vocês. Vai comprar cartinha avulsa ou então aquele produto selado de Magic the Gathering? Sabe onde você tem que ir, né? Exatamente. Liga magic.com.br, os nossos parceiros que estão aí no mercado há muitos anos e são o maior marketplace de Magic the Gathering do Brasil. Lá você pode conferir os melhores preços e condições dos produtos das melhores e maiores lojas do Brasil. Você vai comprar com conforto, comodidade e muita segurança, o que é importante, né? Dá para comprar em várias lojas ao mesmo tempo, tudo num pedido só. Todo mês a Liga Magic realiza sorteios muito legais para quem faz as compras direto no marketplace dela. A cada R$100 em compras você ganha um cupom, mas claro, como nós somos parceiros, se você colocar ali o código PLANINALTA, você vai dobrar os seus cupons nas suas compras. É isso aí. Compre no lugar seguro, de forma prática e ainda concorra a diversos sorteios. Em outubro você pode concorrer até 50 bundles de Innistrad caçada à meia-noite. Não dê mole, compre com conforto, comodidade e segurança e ainda concorra a diversos prêmios muito legais. Estou acompanhando tranquilamente, estou aqui com a minha pipoca, com uma camisa com o nome de um dos jogadores, mas eu não vou falar porque o clubismo não está liberado aqui não. Não está liberado o clubismo. Quem sabe no futuro, quando a gente tiver aí um evento com jogadores internacionais, a gente possa estar liberado para torcer para os brasileiros, mas por enquanto aqui vai ser imparcial nessa transmissão. Exatamente. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Pelo jeito o Túlio já deu o keep dele. É uma mão interessante por causa que ele tem a sentinela para poder acelerar. Lembrando, os jogadores têm acesso às decklists, então o Túlio sabe o que ele está enfrentando, por isso que ele está com uma mão um pouco mais pegada para resiliência, sendo que ele já comprou os Ursos de Elite Jara, que é uma carta bem legal, porque ele já sai fazendo os tokens, mas, sendo bom, já voltou com o Ovo Fumegante ali. O Ovo Fumegante, exatamente. Essa cartinha aí é uma barreirinha, uma barreirona, porque 0 barra 4 acho que é mais do que uma barreirinha. E aí, toda vez que ele conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, a gente coloca o número de marcadores igual a quantidade gasta para conjurar aquela mágica. Depois, se ele tiver sete ou mais marcadores, aí ele se transforma, aí sim o Ovo do Dragão vira realmente um dragão, né? É, daí ele fica perigosíssimo aqui. E o Sanduíche vai desenvolvendo a mesa com calma, até porque não tem exatamente uma pressão do outro lado, né? Pelo Túlio e o Thalio, e o Túlio já comanda o Squad Commander, que começa a fazer os seus tokenszinhos, e já já ele vai crescer essa mesa bastante. Mas, que nem você falou, né? A questão do... Nossa, vem aí pra cima dele uma global, que simplesmente deixa a mesa do Túlio magrinha. Tinha o quê? Era cinco criaturas que tinha ali na mesa? Foram quatro de base, é isso? Foram três de base. Foram quatro de base, né? Duas sentinelas, dois tokens. Tudo bem que o token ali ainda deixou, mas deu uma atrasada boa no plano do Túlio, né? Ele só pôde... E lembrando que, assim, o tempo tá a favor do Sanduba, né? Se o jogo ficar durando, o Ovo Fomegante flipa, aí ele começa a distribuir dano, e uma hora vai chegar nos dragões, no Dragão da Ponte Dourada, e a coisa complicou. Fora que, né, que nem você falou, né? É uma barreirona 0-4 ali, tá parando bastante o jogo do Túlio. É, de quebra com esse reforçar que ele deu no Grisoclasma, ele ainda bota três marcadores nesse ovo, né? Então, é aquilo. Toda carta que o Sanduíche usa em resposta pra acabar com o plano do Túlio, é também uma aceleração no plano dele pra vir pra vitória, né? Isso. Aí já vai, ó, vai evoluindo o Ovo Fomegante ali. A gente não sabe ainda qual carta que tá exilada pelo Sanduíche, né? Se for, por exemplo, o Counter, cara, tá perfeito, tá muito alinhado com essa mão do Túlio. Vamos ver como é que ele vai ficar. Porque se ele pegar, por exemplo, essa saga, já fica bacana. Não, nem abriu prioridade, acho que é um turno extra que tá ali mesmo. Não que as coisas se melhorem, o 0-4 tá parando, tá um pedregulho, não passa nada. Sim, é isso que eu ia falar, né? É complicado porque o Túlio até agora não encontrou uma janela pra agredir o Sanduíche, né? Porque ele conseguiu ter uma abertura muito boa, colocar muito cedo muitas cartas na mesa, mas ele tomou uma resposta muito bem colocada, que foi uma global. E a única carta dele da mesa que ficou é uma carta que não faz absolutamente nada contra esse 0-4, né? Não, o jogo tá bem chatinho ali pro Túlio, né? O comandante do esquadrão, pra ele começar a fazer alguma coisa, tem que ter um pessoalzinho na mesa, e o dragão já deu aquele flip, então temos um dragão ligado nessa mesa, começou o clock pelo outro lado. É isso, meu amigo. 4-4 toda vez que ele conjura uma mágica, tanto ali o feitiço, ele causa 2 de dano a qualquer alva, é isso mesmo? Isso, é... Não, essa carta, ela é fantástica. Quando liga, ele começa a matar muita coisa. Agora que o Túlio vai conseguir, né, atacar um pouco, olha, o Sanduíche tá achando terrenos. Se ele não fizer mais nada, pro Túlio é bom, porque não tá achando terrenos, obviamente. Mas tem aquele probleminha, né, que se... Quer dizer que ele só tem spell na mão. Se ele só tem spell na mão, ele tá acertando... Vai ter 2 de dano demais, ainda. Mas se ele fizer 2 mágicas agora, por exemplo, ele mata já alguma coisa do Túlio. Então tá bem estranho esse jogo pro Túlio, mas ele ganhou um gás ali e ainda tá no game. É. E o... Foi bem ruim também, ele não ter conseguido ganhar vantagem nenhuma com essa saga, né, os de Litijar ali. A gente viu que, por ele não ter o metamorfo na mesa, ele não conseguiu subir o poder e resistência dele, não conseguiu fazer... remover esse dragão aí também. Seria interessante, né, se ele pudesse ter feito isso, aproveitar melhor aquela saga, mas aí foram duas de base e ele não conseguiu tirar valor praticamente nenhum delas, né. A gente não fez nada com as cartas, né, porque o grande problema pro Túlio é ele precisa fazer mesa. E ele começou fazendo, né, só que o Sandwich puniu ele demais. Tá mandando agora um dividido por zero também. Olha, lá vai o 2 de dano. Nossa Senhora. Aí, é... E ele não conseguiu, ele precisava fazer mesa e o Sandwich conseguiu encaixar muito bem um global. Inclusive, agora, é... Já tem uma carta pra buscar... Ele ganha... Ele vai ganhar 2 de vida, que ajuda na race. Aparentemente, ele vai fazer duas mágicas e matar mais uma coisa. Acha a fonte azul. Então, essa jogada foi muito, muito boa pro Sandwich. Quero ver o que ele vai fazer agora. Ele pode jogar qualquer burnizinho. Aí, o que ele vai fazer? Limpa a mesa do Túlio. Esse dragão tá gerando vantagem demais. Ele tá escrito com, né, a frase que é tema do Sanduba, né? Valor! Eu ia falar exatamente isso. Esse dragão aí, ele é o... Ele é a definição de Sandwich, né? Porque ele é o valor com 4 patas e 2 asas, né? Exatamente. Aí, 4 barra 4. Já vai mandar um turno extra. O Túlio falou, eu não preciso passar por isso. Sim, sim. E vamos para o próximo jogo. Então, antes da série, né? Vamos ver como é que o Túlio... Vamos lá. Consegue... O que ele tem aí que ele pode resolver esse deck do Sandwich? Que, aparentemente, ali, cara, o Sandwich não deixou o Túlio fazer nada, né? Quando ele encaixou um global muito cedo, isso complicou demais a vida do Túlio, né? Tanto que ele tenta trazer, inclusive, algumas respostas boas na forma de golpe desdenhoso. E, principalmente, o do Eremita, malevolente, pra tentar, né, justamente segurar. Mas o problema foi isso. Ele tinha uma mão boa, ele tinha uma mão que tinha uma resiliência legal, só que ele dava uma janela pro Sandwich. O Sandwich foi lá e mandou, ó, cirúrgico. Aquele contra-ataque cirúrgico colocou o Túlio completamente pra trás. Teve todo o tempo do universo. Tem que lembrar, o Sandwich ficou com quatro humanas muito tempo. Mas ele teve todo o tempo do universo pra desenvolver jogo, dar counter, etc. Então, ficou bem pra trás. Vamos ver como é que o Túlio vai fazer agora esse game 2, né? Lembrando que ele está na Play. Mas vai ter que dar aquela corrida atrás. É isso. Vamos lá. Segundo game aqui pra vocês dessa primeira rodada do Arena Legends, né? Esse torneio que a gente vai trazer aí toda semana pra vocês com oito grandes nomes aí do Magic e The Gathering no Brasil. E primeira mão aqui já foi, né, rapidamente muligada o Rudar. Não tinha ali fonte de mana verde, né? Essa segunda mão aqui tá um pouquinho mais promissora. Sim, nessa mão ele consegue curvar um pouco melhor. Então, ele consegue fazer, tipo, drop um, qualquer um dos dois, mas de preferência a Sentinela. Ao menos que ele queira uma linha muito agressiva e aí, tipo, drop um pra drop dois, se ele fizer a Sentinela logo pra drop quatro, bem rápido. Então, é o jogo que ele quer. Claro, tem a questão dos globais e tal, mas o deck do Túlio tem que fazer mesa. Se ele achar um dos counters dele ou o Eremita, pra ele tá ótimo. O jogo tá lindo, maravilhoso. Opa, essa cartinha é interessante pro jogo do Túlio porque consegue proteger as criaturas dele, né? Então, ali em Vala, Escudo do Portão Marinho, ela já é uma carta barra três, já é uma carta um pouco maior, consegue fazer um joguinho, mas aqui o Túlio tem que escolher como é que ele vai fazer o sequenciamento dele pra esse turno, já pensando no próximo, né? O Túlio é um jogador muito bom de fazer esse tipo de jogo, né? Pensando lá na frente. E eu quero ver como é que ele vai descarregar a mão. Se ele vai fazer mais um dropinho, vai. Ele é ousado, né? Ousadia e alegria aqui com o Túlio. Aqui é aquela janela que ele tem pra tentar descer a mesa o mais rápido possível pra na volta essa Linvala e proteger ele da melhor maneira. E ele comprou exatamente a carta aí que pode proteger as criaturas da mesa porque essa Linvala caída em campo agora, ele não vai precisar virar duas criaturas pra fazer ela, então o Sanduíche vai ter que responder. Ele responde com um counter que não vai resolver aqui, Rudá, mas em compensação no pior dos cenários aqui, ele pelo menos deixa duas criaturas ali do Túlio viradas, então diminui um pouco da agressividade, né? Esse counter ganhou, né, entre aspas, quatro de vida pro Sanduíche. apesar de que a situação tá bem ruim com ela ali e como ele tem que resolver uma segunda vez fica uma jogada meio que de card advantage a favor do Túlio, né? E normalmente o Dexagros não tem essas janelas. Nossa! É, não, o draw do Túlio foi muito bom, foi muito bom. Comprou aquele famoso, né, o campeão mundial, nada mais, nada menos do que o PVDDR, aí, ó, Elite Spell, Spellbinder, né, o nosso querido Paulo Vitor, né, que pode cair aí fazendo o Sanduíche revelar sua mão inteira e aí o Túlio já vai poder saber o plano de jogo e ainda dá aquela taxada de leve, né? É, o Magilaçador de Elite, tive que fazer um curso nessa época. aí brincou comigo, né? Eu não vou chamar, hoje eu não vou chamar o PV de Magilaçador nunca na minha vida, é PV e acabou, né? Ah, só estamos, estamos no contorno, a gente não chama, a gente não chama ele nem de Paulo Vitor, meu amigo, imagina chamar ele de Magilaçador, a gente chama só de PV. Pois é, daí vamos ver essa mão do Sanduba, a mão do Sanduba tá bem ruim, se ele tirar esse Chatter School, tira as chances do Sanduba fazendo dois por um, é claro, deixa, né, o Dilúvio ali pro Sanduba caçar alguma coisa, mas tem um ataque letal na volta, então a gente tá exatamente, vamos para o Fabi Gerardo, famoso, Game 3, porque aqui Sanduba foi completamente cortado por essa mão do Túlio Jaldes. E era o que a gente esperava, né? Ver três games muito bons aí, muito disputado, o primeiro, tipo, o Sanduíche não deixando o Túlio fazer nada, o segundo, o Túlio não deixando o Sanduíche fazer nada, e agora vamos pro Game 3 pra realmente saber quem vai sagrar aí o primeiro vencedor desse Arena Legends da primeira rodada, quem é que segue no Arena Legends pra essa semifinal. então os jogadores já estão prontos ali, não teve muita mudança de side, não teve muita mudança de decks, mas qual que é a postura que o Sanduba precisa ter? O que a mão que o Sanduba tá procurando aí de início pra poder parar esse deck do Túlio? Bom, é aquela coisa, um tá jogando pra ganhar e outro pra não perder e tem uma diferença brutal nessas duas posturas, o Túlio tá jogando pra ganhar a partida, então ele tem que fazer ações no começo do jogo, ele tem que colocar a pressão, ele tem que empurrar grandes quantidades de dano, o Sanduba vai jogar pra segurar, e isso fazendo a segunda vermelha, ele tá meio cantando que ele pode ter remoções na mão ali e tal, mas o Túlio tem esse counter, né, que eu já destaquei lá no começo, que pode atrapalhar bastante a vida do Sanduba, eu acho que é isso que o Túlio tá pensando, se ele pode segurar mais um turno e fazer a criatura com o counter de backup, ou se ele faz agora, bate, mas daí ele pode tomar dois de dano global também, né, e aí o resto da mão dele tá custando muito pesado, é bem complicado, é uma decisão bem importante pro Túlio, essas duas vermelhas, o Sanduba ter feito vermelha e vermelha, canta muito que tem remoção ali, eu acho que o Túlio vai respeitar, respeitou mesmo. Respeitou mesmo, tem que respeitar, porque apesar de ele estar aqui se colocando um turno pra trás em tese, né, porque ele não tá abaixando ali criatura, mas ele tá respeitando sim o potencial de dano ali do Sanduíche, e eu acho que aqui talvez ele tenha até sido recompensado, né, porque agora comprando a Linvala agora, é o que ele pode trazer pra mesa, porque vai botar um pouco mais de pressão, já que esse ovo aí não pode bloquear a Linvala, e no ruim, no ruim é uma carta que ele pode simplesmente sacrificar pra proteger as outras, né. Isso, e ele vai desenvolvendo bem o jogo dele, porque como ele não tá perdendo tantas criaturas, ele já começa a ter uma janelinha aqui melhor pra comprar carta, uma janelinha ali melhor pra deixar um counter aberto, então o Túlio vai fazendo, o Túlio não tá batendo no sanduíche, isso pra quem tá torcendo pro Sanduba ali, a gente olha sempre no chat, né, tem hashtag Team Sanduba, hashtag Team Túlio, pra quem tá torcendo pro Sanduba, isso tá sendo muito bom, porque não tá tendo um desenvolvimento da mesa do Túlio, pra quem tá torcendo pro Túlio, a esperança é que, por exemplo, no próximo turno, ele acha mais uma fonte azul também, aí ele consegue comprar carta, ainda tem um counter de backup, e atrapalha, e o Sanduba tá sem fonte azul, não ia falar nada não. Eu ia comentar isso agora, ô Rudá, porque olha só, o Sanduba fez aquela primeira mana vermelha, a segunda, e aí só desceu mana vermelha até agora, inclusive descendo ali alguma, alguma daquelas, modais, né, os terrenos modais, mostrando que ele tá realmente enfrentando um problema de mana aqui, e aí o que eu te pergunto é o quanto essa mana azul que tá faltando nesse momento pode ser problemática pra ele, ou ele consegue ainda levar bem esse jogo mesmo só tendo fonte vermelha? Consegue, porque é uma partida sobre remoção, e ele tem acesso a todas as remoções dele, o problema é que ele não vai comprar carta, ele não vai atrás de conseguir alguma coisa específica, e se ele tá fazendo um jogo de um pra um, essa compra do Túlio, por exemplo, corta completamente esse jogo, e aí ele começa a gerar mais valor, o Túlio às vezes acha uma resposta ali pro fumegante e tal, então é esse que é o problema, ele entra num jogo um pra um que pode ser perigoso, é isso que mais preocupa o Sanduíche, então agora por exemplo o Túlio já achou mais uma fonte azul, ele pode por exemplo encaixar o PV ali na jogada pra ter uma informação completa, pelo jeito ele tá preparando o PV, se ele tiver uma informação completa, vai ser bem chato, ele tem dois counters de backup, então vai atrapalhar bastante o jogo do Sanduba, vamos ver como é que tá esse jogo, tem dragão, três spells, azuis, a spell tá que nem a gente, assistindo o jogo. É, a gente sabe ali que aquela spell de duas bandas azuis ele não vai fazer nem no próximo round, mesmo que comprar uma mana azul aí agora, né, e comprou e ainda veio virada, né, mas esse PV aí ele entrou bem tranquilo porque poderia até ser respondido por uma, né, por uma, por uma remoção, mas counter mesmo ele não ia ver, né, já que não tinha nenhuma fonte de mana azul, então ficou bem tranquilo o Túlio Jaldi pra baixar seu PV aí na mesa e agora sim, agora ele tem uma carta que além de ter taxado ali o dragão do sanduíche, ainda vai propor aí ataque por cima, né, passando por cima desse ovo, né, que eu não sei nem se vai ficar, vai ficar muito tempo nessa mesa aí não, hein. Eu tô achando que não, o Túlio tá pensando aqui, ele pode comprar, ele, agora, agora a coisa melhorou, agora o pessoal que é, né, equipe Jaldi aí tá, tá animado porque ele tira, né, a linha base do, do jogo do sanduíche, né, que é flipar o ovo, né, ele atrasa muito qualquer tipo de jogo desse tipo, sem tiro que ele escalar, agora vai começar até ataque, lembrando, né, próximo turno já podem ter mais ações e tinha uma remoçãozinha, guardadinha ali, um demo bacon, demo bolt, né, corta, é claro, uma quantidade de dano, mas tá bem longe do jogo que seria ideal pro sanduíche. É, acho que aqui o, o problema, o problema maior aqui pro Túlio é que ele só tem uma unidade na mesa, assim, um barra dois aí, que pô, tá agredindo de um em um, o sanduíche pode dar aquele tempo do sanduíche voltar pro jogo, então, o que que você acha que o Túlio tem que fazer, acho que ele tem que ir mais pra compra, pra tentar voltar a encher essa mesa, como que o Túlio tem que se comportar aqui de repente pra fazer essa vida do sanduíche ir embora de vez, né? Ele tem que tentar a mesa de qualquer maneira porque ele quer que o counter dele funcione da melhor maneira possível, né? O sanduíche, é claro, ele ficou com o jogo muito quebrado pelo tempo que ele demorou ali e tal, mas ele, que nem você falou, ele não tá sendo pressionado, ele não tá com 10 de vida e tem um poder muito alto, então, o, o Túlio tem que aumentar o clock dele, ele tem que colocar mais criaturas na mesa, que é o que ele tá fazendo, assim que ele tiver uma janela, ele vai comprar carta pra colocar mais coisa, e ele tem esses counters pra ir ganhando tempo, mas o mais importante, ele, pra ele, é aumentar a mesa, assim, qualquer plano do Túlio passa por aumentar a mesa, e a gente, pelo jeito, vai ver o primeiro dos counters encaixando aqui pro Túlio, vai ser aquele Spell Pierce, né, tunadão. Bufado, né? Spell Pierce bufado. Exatamente, Spell Pierce com um patrocínio grande aqui. É o Arena vindo aí, né, galera, trazendo aquelas cartas que podem ser bufadas aí agora, né, podem modificar apenas pro jogo, então, isso aí é o famoso Spell Pierce bufado pelo Arena. Mas, enfim, foi bom, foi um counter bem encaixado ali, né, como você bem falou, o Sanduíche só tinha duas mandas em pé, ele teria que pagar três pra poder, né, não deixar esse counter resolver, e agora ele vai tentar de qualquer jeito ir eliminando, e agora tem uma opção que o Rudar é dar o counter novamente ou ir pra compra, e ele vem pra compra. Imagina que o Sanduíche vai procurar, né, alguma coisa pra arrumar a base de mana, então, tá ótimo, assim, tipo, o Sanduíche foi jogado bem desesperado, tipo, ele tem que fazer isso e resolver, consegue resolver, procura, mas o Turi falou, pô, eu troco isso por, né, gerar aquela vantagem legal, troco, né, então, e foi bem assertivo nisso, que nem eu falei, ele ia aumentar essa pressão, é muito bom, ele consegue, por exemplo, encaixar outro PV, e aí são seis de poder ali, é muito bom, e ainda tem mais draw, e etc, Ele consegue fazer o PV, alinvá-la, e ainda tem mana pro counter. Sim, ele se protege muito bem, o Sanduíche tá chegando no dragão, né, isso anima ele bastante, mas ele, mas o Turi tá desenvolvendo muito bem, essa mesa, eu quero ver como é que, como é que ele vai fazer a jogada, então ele faz a alinvá-la, ele coloca full, full poder na mesa, é, agora é o que ele queria, né, exato, porque agora como é que você responde, você precisa responder uma mesa que tem uma alinvá-la protegendo suas criaturas, e ainda um counter de quebra, né, na mão. Isso, é o, e é aquela coisa, pro Turi não é exatamente um problema, fazer o, um ataque ruim, ô rapaz, achar esse meninão aí com, com essa mesa boa, é, é interessante, mas então, como ele consegue gerar bastante card de vanta, ele já consegue ficar batendo em cima desse dragão, e aí vai, nossa, manda o squad aí, lotado com counter de backup, tá muito boa a situação, pro Turi, Turi vai atrás de mais, mais e mais recurso ali, agora achou mais um counter, tá complicando bastante a vida do Sanduíche, eu quero ver como é que ele vai fazer esse combate, vários triggers aí, de início de combate, então ó, pum, isso aqui voa, isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo, o Tribal começou a fazer essa coisa. Eu acho que aqui é o GG, é o GG ainda não? Acho que sim, 16 de dano tem na mesa, nossa, tem muito mais que 16, é isso galera, esse deck do Túlio Jaldi aí, que era o deck de pare, né, acabou sendo aquela famosa frase pro Sanduíche, essa festa virou o enterro, eu sempre quis falar isso numa transmissão ao vivo de Card Games, eu estou me sentindo realizado agora.